Meninos e meninas, bom dia! Eu sou a Anitta 1, hoje estou aqui para apresentar para vocês essa toalhinha que eu bordei ela, olha como ficou bonitinha. Essa toalhinha tem, a faixinha tem 6 cm de largura e a largura dela é 23 cm e a altura dela é 37 cm. Olha que bonitinha que ficou, a linha você esconde na barrinha, nessa barrinha da toalha, para vocês fazerem na casa de vocês também, que dá para vocês fazerem na toalha. Eu vou mostrar, vou mostrar aqui que não aparece o bordado, está vendo? Só apareceu os pontos de cima porque eu fiz um pontilhado. Então, essa daqui é a toalhinha para vocês fazerem, para vocês carregar aí de mão, pôr na bolsa, para limpar um óculos, limpar o suor, que às vezes soa. Então, olha que lindinha que ficou. E elas são baratinhas, elas custam 1 real cada uma. Ó, a linha é a linha Cleia 125, mas você pode bordar com qualquer Cleia que você quiser. Se você tiver na sua casa a sobrinha de linha, aí você borda. Olha que bonito que ficou, ficou aqui ó, tá vendo? A barrinha aqui, aonde você esconde a linha, dentro dela. Então, você não precisa se preocupar porque você começa ela, se você trabalha com a mão direita, pega daqui da direita, vai para a esquerda aqui ó, vai para a esquerda, aí termina aqui. Se você é da esquerda, você começa daqui e vem para cá para o lado direito. Vou chegar bem perto, ó, para vocês verem como ficou bonitinha, ó, ficou delicadinha, tem a franjinha, ó, não precisa pôr nada, ó, tem a franjinha embaixo, tem a franjinha em cima também, ó, não precisa pôr nada em cima, ó, a não ser que vocês queiram cortar e pôr outra coisa, né? Mas ficou muito bonitinha, olha que linda que ficou. Eu fiz ela para mostrar para vocês que na toalha também dá para fazer, nas toalhas furadinhas, essas toalhas que fazem ponto cruz, elas também dá para vocês bordar, tá? Então, esse desenho aqui, dessa toalhinha eu já fiz ensinando, né? Eu já postei no canal, já está ensinando ele, só que eu fiz ele no tecido próprio avagonite de linha, então ele ficou bem bonito também. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, olha aí como que ele ficou bonito, ó, tá vendo? Eu fiz esse daqui, ó, só que eu fiz só cinco, então ele é esse pequenininho aqui, ó, que nós estamos, que eu fiz para mostrar para vocês que vocês podem fazer na toalha, tá? Então, se vocês abriu o vídeo aí, quem curte o meu canal, né? Aí pode fazer aí, que cai direto no canal de vocês, todos os vídeos que eu mandar, cai direto. Olha aí que lindinho que ficou, ó. Bem pequenininha, né? Delicadinha para vocês carregar, para vocês usarem. Pode fazer para os meninos também, faz no azul, né? Fica bem bonito também. As toalhinhas no azul para os meninos, e para as meninas faz na cor que vocês gostarem. Hoje em dia não tem cor, né? Os meninos vestem vermelho, vestem azul, vestem branco, vestem tudo quanto é cor, então pode fazer também. E os meninos e as meninas querem fazer, ó, fica muito bonito, ó. Olha aí, bem delicadinho, ó. Bem pertinho para vocês verem que o desenho dá para vocês fazer na toalha também. Tanto faz na grande, como nas pequenas, de rosto, na de lavado, nessa daqui de mão. Então, basta vocês querem bordar, tá? Se vocês gostou do vídeo aí, dê um like para mim, inscreva no meu canal, compartilha com amigo e amiga, disca lá no sininho, para receber todas as notificações. Deus abençoe a todos, um beijo no coração de cada um. Olha como ficou linda. Tchau. Tchau.